Averro, perigo, se bom, a ver, chão, um, dois, dois, um, adulta, na vida artificial, se há como sangue, como tudo, e meila-te de dor. Legitulou em vestida, é como salta a torreira, é nova casa, como a torreira. Legitulou em vestida, é como salta a torreira, 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 é uma vida artificial, a sangra, amea, amea, te direções, amea, comuérlese, amea, de dor, e meila-te de dor. Legitulou em vestido, se cumpriu em vestido, O que o sonho Temos para mim A minha vida A minha vida A minha vida O que o sonho Que eu tenho para A minha vida É um cogito A minha vida É como solta A tua tempo Agio Com prazer Com prazer Com prazer É um cogito A minha vida Sim Com prazer Não sei só a luta, mas como um sonho, Afino, me tem na luta. Obrigado.